Toda a história pode ser contada de maneiras diferentes, porque há sempre mais de um ponto de vista que geram narrativas distintas. Por exemplo, no caso do americano barra jamaicano Aljaon Sternen, atual campeão peso-galo do UFC, você pode sim olhar mais pelo lado de empatia a ele, de quem levou uma ajoelhada ilegal do pior terreno no UFC 259 e não conseguiu voltar a lutar depois desse impacto. Depois disso, precisou passar por cirurgia para corrigir problema no pescoço que o incomodava há mais de 10 anos e agora está com dificuldades para se recuperar desse procedimento. Ok, gostamos de ver campeões ativos, mas acontece, é a natureza do esporte. E da forma como o Sternen explicou no Instagram, até que faz sentido, abre aspas. Não estou conseguindo fazer meu corpo passar de dois rounds nas sessões de sparring. Sinto muita fadiga e câimbras. O cirurgião disse que os nervos ainda estão se recuperando do trauma de longo prazo. Não há o que ser feito agora. Além de eu apresentar uma versão muito piorada minha para vocês e correr o risco de jogar fora a cirurgia e me machucar severamente. O resultado prático disso é a guardada revanche com o russo Pioterian no dia 30 de outubro, UFC 267, valendo o cinturão até 61 quilos, foi cancelada. E como o cinturão está travado desde março e sabe-se lá quando o Sternen estará 100%, Dana White já adiantou à ESPN que fará um interino. A lógica apontaria para Ian versus TJ D'Lashaw, mas o americano acabou de passar por cirurgia no joelho e não tem como voar para Abu Dhabi em um mês. Sobrou então para o próximo do ranking, o terceiro da lista, o Corey Sanhagan, que vem de derrota exatamente para o D'Lashaw. Ian, claro que desde março está espumando de raiva, doido para botar as mãos no Sternen, se revoltou, abre aspas. Vocês todos sabem que o Sternen fugiu como um covarde sorrateiro, mas não vou sentar e esperar por ele, vou lutar. Me dê qualquer um, top 5, top 10, qualquer um que mereça a chance, disse ao site russo RT. Nesse instante começa um contraponto, uma narrativa bem diferente daquela que apresentei no início do vídeo. Vamos lá, vocês não acham que o Ian também, ou qualquer lutador desse alto nível, tem uma porrada de lesões que poderiam ser atenuadas com cirurgia? Esses caras estão sempre lesionados, e a opção de seguir em frente, ter resiliência exatamente para não ficar um ano de fora. Claro, existem casos e casos. O Daniel Cormier ficar banguela sem o atacante, o dente da frente aqui para não perder treino, é uma coisa mais estética, enquanto o problema no pescoço é muito mais doloroso. E digo aqui com propriedade, porque tem o hernia na cervical. Mas ainda assim, o ponto é que enquanto podia simplesmente esperar, o Ian topa correr o risco e matar no peito outro baita striker que ainda por cima é bem maior do que ele. Aí vai o Sterling no post anunciando a nova luta no Instagram da ESPN e comenta o seguinte, abre aspas, ansioso pela luta de unificação, vamos ver quem vai ficar com o segundo lugar. Pronto, todo mundo caiu de pau em cima dele, porque a outra versão da história é que ele fez uma cena espalhafatosa depois de ter levado ajoelhada em março. Rolou no chão, exagerou ali na reação para tentar mostrar ao mundo que não tinha condição de continuar, exatamente no momento em que ele começava a apanhar. Aí jogou o cinturão no chão, disse na entrevista pós-luta que ele fez questão de dar que não queria ser o primeiro campeão por desclassificação da história do UFC. E no dia seguinte estava dando festa, tirando onda de campeão com os amigos, fazendo brinde ao cinturão, ainda fez encarada com o Henry Cerrudo no lobby do hotel e pediu essa luta para o Dana White. Aí quando o Dana White quis fazer a revanche o mais rápido possível para tirar logo a teima, ele decidiu pela cirurgia. Depois do procedimento, ainda foi lá e assinou o contrato para lutar em outubro e agora não há mais qualquer previsão. O cara que o vencia em março aceitou outra luta e ele ainda aparece para provocar. O resultado disso tudo, claro, é rejeição quase total. Meus amigos, já disse aqui, percepção é realidade. O grosso do público abraçou essa segunda narrativa. Até porque o Sterling não tem carisma para ajudá-lo nessa batalha. Enfim, lambança total no peso galo, o Sam Hagan que acabou de perder pode acabar campeão. E o Sterling que finalizou o próprio Sam Hagan em um minuto, enfim, conseguiria evitar se esquivar do Peter Jan. Se o Jan vence, o Sterling ainda não tiver qualquer previsão de retorno daqui a mais de um mês, ele pode ainda acabar tendo o cinturão tomado, sem lutar. E veteranos como Dilachó, José Aldo e Rob Fonte vão ter que esperar sentados, porque nessa batida, essa situação toda só se resolve lá para o meio de 2022. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa ausência do Sterling? Está difícil mesmo defender o cara, ficar do lado dele? Ou é aquele negócio, né? Não foi a gente que levou a joelhada, não é o nosso pescoço, não foi a gente que entrou na faca e não dá para julgar, né? Vamos ficar aí em cima do muro. O que vocês acham? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Essa quinta-feira, 8h15 da noite, tem a live dos membros. Eu, o André e o Carrano, vamos bater papo com os membros do Wrestling All America. Mais de uma hora de papo, vocês entram na live, aparecem no vídeo e conversam com a gente também. E para concorrer a cinco camisas do sexto round nesse mês de outubro agora, participar do nosso conteúdo e principalmente ajudar o nosso canal a crescer, considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Não percam também a minha resenha de ontem. Falei sobre o John Jones, que foi preso mais uma vez, a sexta vez em custódia da polícia americana desde que assinou o contrato com o UFC. E como essa relação pode acabar mal? Para entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço a todos e até a próxima.